Bom dia, meu consagrado! Enche a tua xícara aí e vamos dar essa despertada, que chegou a hora de Nintendinho com café. E hoje vamos falar sobre a adaptação pra videogames de um dos maiores clássicos do cinema trash, né? O ataque dos tomates assassinos, cara. O que dizer deste filme, né, mano? É um clássico absoluto da mais completa podreira cinematográfica. E quem curte cinema alternativo sabe que eu estou falando de um dos maiores marcos da história do cinema trash mesmo, mano. Apesar da minha geração, a geração anos 80, ter vivido uma época em que os tomates assassinos ainda eram populares, muito também por suas três continuações, cuja última saiu em 1991 e seu desenho animado que segue bem dentro do enredo, né? Sendo que o filme original é de 1978, que na real é um filme tão absurdamente ridículo e mal feito que acaba divertindo, cara. Primeiramente, o filme nos capturava com sua ideia completamente absurda e acabava nos mantendo assistindo com uma sequência de tiradas bem inteligentes. E o filme em si se inicia com o ataque de um tomate a uma dona de casa, né? Intrigando a polícia e a coisa vai se desenrolando com a quantidade de ataques aumentando intensamente, até que entra em cena o governo pateticamente representado que tenta lidar com a ameaça, ao mesmo tempo que está tentando encobrir a própria culpa no caso, já que os tomates são resultados de experimentos genéticos com conivência do próprio governo. Daí temos tomates de todos os tamanhos, matando a rodo aí, muitas vezes com referências a outros filmes, a Alfred Hitchcock e fatos relevantes da época. O jogo se trata mais de uma adaptação do desenho que continua a história do primeiro filme, né? Mas acaba encontrando elementos dos filmes seguintes, já que foi publicado nos Estados Unidos aí em janeiro de 1992 e desenvolvido pelo Imagining e publicado pela THQ para o NES e para o Game Boy também, que curiosamente o público japonês recebeu este título oficialmente lançado para o Game Boy lá. E cara, se você esperava mais um jogo completamente porcaria, como qualquer adaptação de filme ou desenho para consoles da época, você vai se surpreender aqui, já que é um título de plataforma muito honesto e que esbanja personalidade já em sua abertura, fazendo aí um bom trabalho de nos localizar na história, né? E vamos ao que dizia no material oficial do jogo. Ninguém pode parar esses vegetais viciosos. A opressão do tomate ameaça o mundo. Gun Granny quer conquistar o planeta com seu exército de tomates assassinos. Quem é a última esperança da humanidade? Shady Fintler, o garoto americano. Junte-se ao Shady em sua missão de enfrentar os tomates e frustrar os esquemas malignos do doutor para lançar o tomate do juízo final. Ele está pronto para esmagar os tomates nos esgotos e cortá-los nas ruas de San Zutine. Felizmente, Shady tem amigos que o ajudam. Wilbur, seu tio, Tara, o meio tomate e Fuzzy Tomato, o companheiro fofinho aí de Tara. E ele vai precisar da ajuda deles para enfrentar Tomate, o Zoltan, Ketchuk e o resto da gang dos seis. Prepare-se para uma aventura enquanto Shady se prepara para chutar um pouco de caule. Toda a ação e humor da série de TV de sucesso e dos filmes. Amigos e itens escondidos adicionam intensidade ao desafio. Só você pode impedir o louco doutor Gun Granny de pintar o mundo de vermelho. Bom, como falei antes, o jogo traz muito do desenho animado, né? Que criou vilões e deu personalidade e nome a alguns dos mais intrigantes tomates que surgiram ao longo dos filmes. Assim como o desenho animado de caça-fantasmas se ligou que o público gostou do primeiro fantasma que eles enfrentaram. E trouxeram aí o Geleia para ser um personagem fixo de alívio cômico. E o jogo segue a premissa da maioria dos jogos de plataforma da época, né? Naquela pegada de saltar em cima dos inimigos. Que aqui são extremamente variados. Tomates maiores, tomates menores que pulam em você. Tomates usando armadura, tomates que cospem em você. E muito mais aí de uma esdrúxula variedade de inimigos. E se tem algo que é muito criticado aqui, é que seu design apresenta um detalhe dito como frustrante. E me refiro ao inimigo básico, que quando atingido se transforma em dois tomates pequenos e não um hostis. Mas também há tomates pequenos e mortais que parecem quase idênticos a estes citados anteriormente. Só que estes vão direto na sua garganta, né mano? E é realmente fácil se confundir entre os dois quando há muitos deles. Mas pra mim, cara, isso é até imersivo, né? E como era de se esperar, temos plataformas escorregadias, esgoto, pingando e coisas do tipo. A velocidade e movimentação do jogo é realmente surpreendente, cara. Realmente surpreendente o quanto é satisfatório. Assim como o sistema padrão de salto. No entanto, a capacidade de controlar o momento e a direção desses saltos após saltar carece muito de refinamento, mano. E pode te fazer passar muita raiva, hein? Mas de resto, é realmente incrível que funcione tão bem. Talvez não seja o jogo mais divertido no mundo, né? Longe disso. Mas o visual do jogo é bastante agradável. Da tela do título com tomates jogados criando os créditos do jogo, até a cor e o uso da luz do primeiro nível, os inimigos sempre se destacam em tela, os tomates normais são um vermelho brilhante, bem legal de se ver. Pode-se perceber bem os rostos dos inimigos, um design criativo aí. Um jogo escuro que capricha no uso de luzes dos ambientes e com repetitiva e incomoda música, que é a cara da franquia, né? E que não vai ter tempo de enlouquecer, já que o jogo é curto. Cara, Ataque dos Tomates Assassinos é definitivamente um dos jogos mais bonitos em comparação a vários concorrentes de sua época, principalmente levando em conta os jogos ocidentais apenas. E não tenho nenhuma dúvida que se trata aqui de uma das melhores adaptações pra videogame da época. Um nicho que normalmente só nos entregava dor e sofrimento. Olha, eu conheci este jogo já na época da emulação, tá? Primeiramente eu fiquei muito surpreso em saber que ao menos existia um jogo sobre um dos reis da podreira cinematográfica no console que podia entregar um jogo mais complexo. A adaptação de um título que se origina em um filme que disputa pau a pau com o plano 9 do Espaço Sideral, o título de pior filme já lançado, ao mesmo tempo que na verdade entrega um divertido entretenimento e muita criatividade, escondendo uma visão muito sincera do mundo que estava à volta de seus criadores. Cara, a coisa é muito absurda, né? O filme não se leva a sério em momento algum e acaba entregando uma crítica muito bem humorada, não só das proporções com as quais enxergamos com grandeza demasiada governantes das mais variadas posições políticas, que são na verdade patéticos, né? O que é levado ao extremo da galhofa com uma junta de cientistas e militares se reunindo em uma sala minúscula, te fazendo rir do absurdo, ao mesmo tempo que te faz pensar sobre o quanto todos os envolvidos são ridículos, e que o verdadeiro palhaço é quem consegue levar todo esse circo a sério, cara. Uma grande paródia dos filmes de ameaças gigantes dos anos 50, mostrando que as pessoas ainda se comportavam assim em 1978. O que é ainda mais interessante é que nada mudou além da velocidade da informação, né? As pessoas continuam coletivamente estúpidas. E temos aqui um jogo que adapta um desenho muito divertido sobre um filme que esconde muita lucidez e verdade, por trás de algo que muitos enxergam apenas como absurdo. Ataque dos Somatos Assassinos está incrivelmente bem representado neste jogo, cara. Enquanto tantos personagens de grande apelo popular permaneceram aí na vergonha de jogos horríveis, sendo alguns impossíveis de proporcionar alguma diversão. Ataque dos Somatos Assassinos é um jogo que eu gostaria muito de ter conhecido na infância, e com certeza faria parte de grandes histórias aí, cara, todas merecidas, daquelas longínquas e inocentes jogatinas dos anos 90. E aqui encerramos mais um vídeo de gosto duvidoso. Pode deixar deslike, se desescrever, tanto faz. Mas lembre-se, eu não te enviei a este vídeo, não compartilhei em lugar nenhum. Você chegou até aqui, cara, mas a culpa, a culpa é toda sua. Eu me chamo Márcio Baião, o seu mensageiro da agonia. E até a próxima, no pior canal do mundo. Eu me chamo Márcio Baião, o seu mensageiro da agonia.